Olá, quero convidar você, meu amigo, a se juntar a Atracan para arrecadar alimentos para as famílias que estão passando fome. Não podemos esperar mais. É preciso agir. Leve em uma das filiais da Atracan o que você puder doar. Um quilo de alimento, uma cesta básica. Do pouco vamos fazer muito. Multiplique esse abraço. Grave um vídeo e poste na sua rede social. As filiais da Atracan serão postos de arrecadação.